Comitê Executivo da Igreja Adventista do sétimo dia define a data da próxima conferência geral e a reunião volta a ter dez dias. Na Nigéria, adventistas marcham contra a violência na campanha Quebrando o Silêncio. A seguir os detalhes destas notícias aqui na ANN. De 3 a 12 de julho de 2025, essa é a data da próxima Assembleia da Conferência Geral da Igreja Adventista do sétimo dia. O Comitê Executivo da denominação se reuniu para discutir a sessão de número 62 que acontece no America's Center Dome em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos. Em consulta com as divisões e os oficiais de campo associados, o Comitê Executivo adotou um plano de quatro partes que retornará à Assembleia da Conferência Geral a um evento de dez dias. Em 2015, mais de 65 mil adventistas do sétimo dia se reuniram para a 60ª sessão em San Antonio, no Texas, Estados Unidos. Este ano foi um forte contraste. Devido às restrições mundiais pela pandemia, a 61ª Assembleia da Conferência Geral, adiada duas vezes, ela foi híbrida e muito diferente daquelas ocorridas no passado. Assim, os líderes mundiais decidiram retomar o evento de dez dias. O Comitê Executivo da Associação Geral votou para adotar o seguinte plano de quatro partes para a reunião de 2025. Primeiro, as datas iniciais de 3 a 12 de julho de 2025 vão ser mantidas para a sessão da Conferência Geral de 2025, que vai ser realizada novamente em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos. Em segundo lugar, a Conferência Geral de 2025 vai ser realizada de forma presencial. Um evento híbrido só será considerado se houver condições globais como um problema de saúde pública mundial que impeçam reuniões presenciais. Terceiro, apenas um número limitado de convidados especiais será chamado para a Conferência Geral de 2025. E, finalmente, as exposições, estandes e reuniões auxiliares vão ser reintroduzidas na próxima edição. Hensley Moroven, secretário adjunto da Associação Geral, explica que os quatro elementos foram baseados em uma pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa com todos os delegados da Assembleia da Conferência Geral e 58% deles responderam. A partir dos dados que obtivemos, entendemos que a principal razão pela qual as pessoas não compareciam às nossas reuniões de negócios eram porque estavam muito cheias, estavam lotadas. E a segunda razão pela qual eles não compareceram foi que nossos delegados internacionais estavam lutando contra a mudança de fuso horário. Assim, o comitê retornou ao programa de 10 dias. Esperamos que eles tenham tempo para se ajustar e será um horário mais razoável. Com a reintrodução do salão de exposições e reuniões auxiliares, os participantes vão ter o benefício adicional da experiência de reunião campal das sessões anteriores. Estamos trazendo de volta as reuniões auxiliares que vão incluir as sessões de treinamento e, claro, boa música, performances, a segunda edição do Fun Run. A ideia é que vários outros ministérios, como o Ministério Jovem, o Ministério da Família, o Ministério da Mulher e a Escola Sabatina, sejam envolvidos na festa espiritual nesse lado campal da sessão da Conferência Geral. Se não, vamos nos concentrar apenas nos negócios. Portanto, essas excelentes reuniões serão trazidas de volta para que possamos mover o equilíbrio da Assembleia da Conferência Geral. Os Adventistas vão ter muitas oportunidades de participar das sessões de negócios, do espaço para exposições, da programação auxiliar especial e dos cultos durante o evento de 10 dias no America's Center Dome. Os fiéis são incentivados a fazer planos para participar, lembrando que a data da próxima Assembleia da Conferência Geral é de 3 a 12 de julho de 2025. Vamos à Abuja, capital da Nigéria, onde os Adventistas marcharam contra a violência e o abuso de poder no projeto Quebrando o Silêncio. Acabar com as questões de intolerância e violência tem sido uma grande preocupação para o Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em parceria com a iniciativa Quebrando o Silêncio, da Agência Humanitária Adra. O objetivo é conscientizar e compartilhar soluções sobre maneiras de acabar com todas as formas de violência e maus tratos. A edição deste ano do Quebrando o Silêncio tem ênfase no abuso de poder. Assim, milhões de mulheres Adventistas em todo o mundo levantaram suas vozes para dizer não ao abuso de poder. A cidade de Abuja, capital da Nigéria, e arredores receberam a mensagem em alto e bom som. Susan Thomas Amali, uma das organizadoras do projeto, fala sobre o Quebrando o Silêncio e seu alcance global. O End It Now é uma iniciativa que existe há anos devido aos incidentes de abusos domésticos contra crianças, mulheres e até mesmo meninos. A igreja determinou que seus membros fossem educados sobre o assunto. Este é um programa internacional que também acontece em outras igrejas do mundo inteiro. E nosso propósito é conscientizar e pôr fim aos abusos agora. Jesus está voltando logo e precisamos estar preparados. Precisamos ser abençoados por esta mensagem, em nome de Jesus. Labara Oka, líder do Ministério da Mulher no país, também explica o projeto e o que cada pessoa deve fazer em caso de abuso e violência. A sociedade deve reagir e buscar métodos para ajudar nossas crianças e nossas mulheres a escaparem dessa realidade. Porque muitos estão sofrendo e muitos já padeceram. Se você presenciar qualquer tipo de violência, se manifeste, conte a alguém, não fique calado, pois se continuar em abuso e em silêncio, é possível que seja tarde demais. Mas se você falar, encontrará apoio. Musa Munage, pastor da Igreja Adventista de Ascoro, se posiciona contra a violência da perspectiva de que todos fomos feitos à imagem de Deus. Estamos passando uma mensagem ao mundo sobre a violência. Violência no lar, violência na sociedade. Há muitos relatos de violência hoje em nossa sociedade, especialmente dentro do vínculo familiar. Infelizmente, isso também ocorre dentro da igreja. Nós, homens e mulheres, fomos criados à imagem de Deus. Então, temos dignidade humana. Então, estamos promovendo que cada indivíduo, homem ou mulher, tem valor aos olhos de Cristo. Dizemos não à violência de qualquer forma, seja emocional, física ou psicológica. E nós clamamos às nossas igrejas, nossos pastores, porque há muitos relatos de locais de violência física e sexual em nosso meio. Então, como igreja, dizemos não à violência de toda espécie. Seja violência contra mulheres, seja violência contra homens, ou mesmo contra crianças. Quando ocorre na igreja, não podemos combater o mundo. Esta é a mensagem que estamos passando para a sociedade, para o mundo de hoje como um todo. Obrigado. Bem, estas foram as informações da ANN, Agência Mundial de Notícias da Igreja Adventista do sétimo dia. Se Deus permitir, na próxima semana nós voltaremos com mais notícias de amor, serviço, fé e esperança. Um forte abraço para você e sua família. Que Deus os abençoe.